Boa tarde, Avenida Paulista, da luta pela Previdência Pública! A Avenida Paulista, da luta pela Previdência Pública! No dia de hoje, divante a sul do Brasil, a juventude e as trabalhadoras e trabalhadores crujam os braços e saem as ruas para dizer para esse golferinho de merda que nós não vamos aceitar o desmonte da educação pública! O governo da extrema-direita, que é acabar com o direito à aposentadoria do povo, quer fazer as nossas professoras trabalharem mais 15 anos para se abandonar, para entregar a Previdência Pública para o capital financeiro, para o sistema financeiro, E é por isso que eu quero aqui pedir o compromisso de cada jovem, de cada estudante, de cada trabalhadora e de cada trabalhador. O próximo mês nós temos duas lutas a fazer juntas, nós não podemos separar essas duas bandeiras. A luta pela educação pública e a luta pela Previdência Social Pública, solidária, refeito à dignidade do nosso povo. Nós não podemos permitir a entrega daquela que é a principal polícia pública, para os idosos, para os adoecidos, para quem é só tem necessidade. E é por isso que nos próximos 30 dias nós temos que construir a maior greve geral para atrapalhar a estrela de regra. Amorão, não é o meu recado, porque eu soube o comércio nacional, os deputados e os senadores que votarem contra o direito do povo nunca mais vai ter o voto do nosso povo brasileiro. Viva a luta pela educação pública, Viva as suas luzes, pais, irmãs e alunos, viva os trabalhadores pelo Valeu! Viva as suas luzes, pais, irmãs e alunos, viva os trabalhadores pelo Valeu!